Fala pessoas, eu sou o Gustavo, esse é o Barba Movies, e sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro do canal O Cacaredo do Barba. Aqui a gente vai falar sobre filmes mais antigos, filmes bons, filmes ruins, filmes medianos, como o filme de hoje. O Sombra é aquele tipo de personagem que, se você nunca ouviu falar, não sabe o que tá perdendo. Ele é o clássico vigilante sombrio e misterioso, o protótipo do anti-herói mascarado que tanta gente curte hoje em dia. Na era em que os super-heróis brilhantes e éticos dominavam as histórias, o Sombra trouxe algo diferente. Um cara que agia nas sombras sem medo de sujar as mãos pra fazer justiça. E a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Criado no início dos anos 30, ele nasceu nas páginas de revistas Pulp, que eram basicamente os quadrinhos pra adultos da época. Sabe aquelas publicações baratas, com papel de qualidade bem duvidosa e em enredos violentos? Então, era ali que o Sombra reinava. Mas não fica achando que ele ficou restrito só às páginas impressas. Ele foi um dos primeiros personagens a transitar entre vários meios, e cá entre nós, o cara fez isso com estilo. Seu nome verdadeiro era Lemon Cranston. Só que, como todo herói misterioso que se preze, o Sombra também gostava de uma boa dose de identidade secreta. Na verdade, durante boa parte de suas aventuras, era comum que ele assumisse diferentes nomes e identidades, confundindo tanto os vilões quanto o público. Era praticamente um camaleão do crime, o que dava a ele um toque de imprevisibilidade que poucos personagens da época conseguiam igualar. Isso fazia com que ele fosse ainda mais intrigante. E se você acha que o Sombra tava sozinho nessa jornada de combate ao crime, pode esquecer. Ele tinha uma gangue de aliados que basicamente faziam o trabalho sujo enquanto ele ficava lá nas sombras, puxando as cordinhas. Eram pessoas que ele resgatava, e como elas ficavam devendo um favor, ele botava os caras pra trabalhar pra ele. Eu sou daquelas pessoas que tem uma memória excelente pra algumas coisas, e eu adoro memorizar bordões de filmes. E o Sombra tinha o dele. Quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens? O Sombra sabe. Encontrar com ele já era assustador o suficiente, mas ouvir o cara falando isso era de fazer a alma sair do corpo. Era um tom ameaçador, que era puro veneno pros vilões. E o cara não tava brincando em serviço. Ele tinha o poder de controlar a mente das pessoas, se tornar invisível, o que, vamos combinar, é bem mais eficiente do que um bate-sinal. O sucesso inicial veio com os programas de rádio, onde a voz icônica de Orson Welles deu vida ao personagem. Isso, meus amigos, foi um marco. Imagina que, na época, as famílias se reuniam ao redor do rádio como se fosse a Netflix do século XX. E escutavam o Sombra desmascarar vilões, resolver crimes complexos e, claro, garantir que a justiça fosse feita do jeito mais sombrio e sinistro possível. O que mais fascinava o público era o mistério. Aquelas histórias não eram só sobre um cara bonzinho tentando salvar o mundo. O Sombra, muitas vezes, agia como um verdadeiro anti-herói, com métodos moralmente questionáveis, pra dizer o mínimo. Ele não tinha paciência pro código ético padrão dos heróis, do tipo não matarás. Se alguém merecia uma bala no peito, ele não pensava duas vezes. E é exatamente isso que destacava o personagem. Ele era implacável e não estava interessado em agradar ninguém, o que fazia dele uma figura complexa e intrigante, principalmente naquela época. Quando o Sombra fez a transição pros quadrinhos, ele já era uma verdadeira febre. Em meio ao boom de super-heróis, ele se destacava por ser diferente, mais sombrio, mais perigoso. Enquanto outros heróis ganhavam seus poderes de maneiras acidentais ou através de eventos científicos, o Sombra parecia simplesmente dominar o jogo desde o início. Ele não precisava de uma origem glamurosa. O passado misterioso era o que fazia o cara tão interessante. A única coisa que importava era que ele tava lá pra fazer o que era preciso fazer. Mas o que faz do Sombra um personagem tão interessante, mesmo quase um século depois da sua criação? Bom, vamos lá. O mistério é uma grande parte disso. Ele não é um herói padrão, e a moral ambígua, propensão à violência e o fato de ele não jogar pelas regras colocam o cara num patamar diferenciado. É aquela velha história. O que é mais atraente? O herói reluzente e previsível ou o vigilante que tu nunca sabe de que lado tá de verdade? O Sombra meio que brincava com isso, e é por isso que ele foi, e ainda é, tão importante. A influência no gênero de heróis é inegável. Muitos personagens que vieram depois dele devem muito ao Sombra. O próprio Batman, por exemplo, parece ser uma versão mais comportada e menos letal do personagem. Bruce Wayne pode até ser um dos detetives mais icônicos da cultura pop, mas ele certamente pegou algumas manhas com o estilo sombrio e enigmático do Sombra. Aquela coisa de desaparecer nas sombras, de ser mais uma lenda do que um homem, tudo isso começou com o Sombra. Ele pavimentou o caminho pra uma nova geração de personagens complexos e anti-heróis que não seguiam o manual do escoteiro. É engraçado a gente pensar que, num mundo onde a gente já tá de saco cheio de super-herói, o Sombra ainda consegue se destacar. Talvez porque ele nunca foi sobre os superpoderes ou sobre a glória. Ele é sobre a escuridão que existe dentro de todo mundo. E o que a gente tá disposto a fazer quando a justiça parece que tá fora de alcance. Ele é a personificação da vingança e do mistério. Algo que ressoa com as pessoas de um jeito visceral. Aqui entre nós, no Brasil, nos últimos tempos, a gente meio que tem sentido isso com uma certa frequência. E claro, tem algo inegavelmente legal no fato de ele simplesmente saber de tudo. Aquele slogan icônico, o Sombra sabe, é uma das frases mais memoráveis da cultura pop e até hoje continua a ser citada, referenciada e homenageada em diversos outros trabalhos. Não é à toa que o personagem, mesmo sem estar constantemente em evidência, nunca foi completamente esquecido. Ele é como aquele amigo que a gente não vê há muito tempo, mas que quando reaparece traz todas aquelas memórias, todos aqueles sentimentos de volta. Mas a gente também não pode ignorar que com o tempo o Sombra acabou sofrendo com a transição da cultura. As gerações mais novas, acostumadas a heróis com poderes extravagantes, explosões em cada esquina, podem achar o Sombra um pouco antiquado. Afinal, o mundo dos quadrinhos e das adaptações cinematográficas evoluiu bastante. E personagens que antes eram vanguardistas acabaram ficando pra trás. Só que isso não diminui a importância que ele teve na formação do gênero de vigilantes. Ele plantou as sementes pra que outros heróis mais conhecidos e celebrados pudessem florescer. Sem o Sombra, provavelmente não existiriam o Batman, o Wolverine ou o Justiceiro. Pelo menos não da forma como a gente conhece esses caras hoje. E é exatamente isso que mantém o Sombra relevante. Não é só sobre suas aventuras ou suas habilidades psíquicas. É sobre o que ele representa no mundo dos quadrinhos e além. Ele é um lembrete de que nem todos os heróis precisam ser reluzentes, perfeitos ou moralmente puros. Alguns podem existir nas sombras, operando entre as linhas da lei e da justiça. E ainda assim, podem fazer a diferença. Mesmo que não tenha o mesmo brilho ou notoriedade que outros heróis icônicos, o Sombra continua a ser uma peça fundamental na história dos vigilantes mascarados. Ele foi um pioneiro e sua marca tá em tudo que veio depois dele. E pra aqueles que apreciam uma boa história de justiça feita do jeito não tão convencional, ele sempre vai ser o cara certo. Isso nos leva até a década de 90 e Hollywood decidiu que era uma boa ideia trazer o Sombra pras telonas. Claro, porque se os anos 90 ensinaram alguma coisa pra gente que qualquer herói clássico merecia a sua chance de brilhar. Ou, no caso do Sombra, de se esconder. Há os anos 90, uma era gloriosa em que Hollywood parecia pegar qualquer herói de quadrinhos, por mais obscuro que fosse, e decidiu que tinha que fazer um filme sobre aquilo. Assim nasceu o Sombra. Estrelado por Alec Baldwin, uma produção que é um mix do charme no ar dos anos 30, poderes psíquicos absurdamente convenientes, e uma tentativa de ressuscitar um personagem que a maioria do público provavelmente nem sabia que existia. Mas, era a vibe da época. Vamos mergulhar nesse mundo bizarro de mentes controladas e capas esvoaçantes. O filme começa com uma reintrodução meio confusa e francamente esquisita de Lermont Cranston, o personagem do Baldwin, o nosso herói com um passado obscuro. Veja bem, ele não era exatamente o que a gente esperaria de um herói padrão. Cranston começa sua vida na trama como um senhor do crime na Ásia. Nosso querido protagonista começou malvadão. Ele era basicamente um gangster que, por motivos inexplicáveis, decidiu que produtos medicinais era uma boa carreira. Felizmente, um monge misterioso, porque, claro, tem que ter um monge misterioso, decide que o Cranston está desperdiçando seu potencial. Então ele captura o cara e dá um ultimato. Ou entra na linha e aprende a usar os poderes psíquicos que ele tem pro bem, ou... Tá, a gente não sabe muito bem o que aconteceria no ou, mas fica bem claro que não era legal, que seria ruim. E aqui está o primeiro dos muitos furos desse roteiro. Cranston, aparentemente, sempre teve esses poderes, mas nunca pensou em usar a bagaça. Até um monge aleatório na Ásia dizer pra ele usar. Coerência? Não precisa. Depois de um tempo de treinamento no Retiro Espiritual, o Cranston volta a Nova York, totalmente reformado e com um novo propósito na vida. Ele agora é o Sombra, um vigilante mascarado que usa suas habilidades psíquicas pra lutar contra o crime. Agora, o visual do Cranston como Sombra é algo que eu sempre gostei. Ele veste um chapéu fedora de abalarga, uma capa longa por baixo da capa, na maioria das vezes ele usava um casaco longo sobre um terno, e um cachecol vermelho cobrindo a boca. Em algumas representações do personagem, o Sombra era fisicamente diferente do Cranston, com sobrancelhas mais espessas, um nariz mais comprido e olhos vermelhos. Corta pra Nova York. Cranston tá pronto pra chutar umas bundas. É aqui que a gente encontra o grande vilão da história, Chi-Wang Khan, o último descendente de Gengis Khan. Eles tiveram essa coragem. Chi-Wang Khan é tão genérico quanto parece. O cara quer dominar o mundo porque é isso que descendentes de conquistadores fazem, aparentemente. O grande plano usar uma bomba atômica pra chantagear a humanidade. Cássico. Canta em seus próprios truques mentais e tenta dobrar o Cranston à sua vontade. O confronto entre os dois é basicamente uma guerra do tipo eu vou ler tua mente melhor do que tu ler a minha. O que soa muito mais épico do que realmente é. Vamos combinar um negócio. Enquanto os dois jogam xadrez mental, a gente tem uma sequência de cenas que variam de intensas a completamente absurdas. Tipo, uma das maneiras do Cranston derrotar os seus inimigos é manipulando suas mentes pra que eles vejam coisas que não estão lá. É basicamente um superpoder de trollagem. Ele poderia fazer alguém pensar que tá caminhando sobre vidro quente quando na verdade tá andando em uma superfície normal. Ou fazer você acreditar que tá sendo atacado por um tigre feroz enquanto na verdade só tá sozinho na sala. Meio infantil? Talvez. Mas quem não gostaria de ter um poder desses pras reuniões de trabalho intermináveis de segunda-feira? Claro, como todo herói de filme dos anos 90 Cranston tem que lidar com suas próprias questões pessoais enquanto salva o mundo. Básico. Porque salvar o mundo sozinho não é desafio suficiente. Em algum lugar entre lutar contra Chiwankan e salvar Nova York de uma explosão nuclear Lemon Cranston encontra tempo pra se apaixonar. Entra na história Margot Lane personagem da Penelope Ann Miller uma socialite com, adivinha? Habilidades psíquicas também. Porque é claro que eles tinham que se conectar em um nível mental. O relacionamento deles é tão previsível quanto qualquer outro romance de filme de ação dos anos 90. Eles se conhecem, trocam olhares sedutores e de repente estão entrelaçados em um drama amoroso que ninguém pediu mas que o roteiro impôs a todo mundo. Margot na verdade é uma personagem interessante mas também é muito mal aproveitada. A mulher consegue se comunicar telepaticamente e tudo o que fazem com isso é tornar ela o interesse amoroso do Cranston. Chance perdida? Com certeza. Mas pelo menos ela traz um pouco de vida as cenas que de outra forma seriam dominadas pelo Alec Baldwin franzindo a testa e falando sobre o quão sombrio ele havia se tornado. Agora vamos falar sobre o clímex. Você já sabe como esses filmes funcionam. O vilão coloca o plano em ação, o herói tenta impedir, tem uma grande explosão ou uma ameaça de uma grande explosão e então o herói vence no último segundo possível. É um verdadeiro clássico dos anos 90 basicão. A grande luta entre o Sombra e o Khan acontece no que só pode ser descrito como o cenário mais exageradamente absurdo possível. Um hotel invisível. Fizeram isso também. Khan tem um esconderijo que é basicamente invisível pra todo mundo porque ele também pode nublar a mente das pessoas fazendo elas acreditar que o lugar simplesmente não existe. Que conveniente, né? Enquanto o Cranston se infiltra no hotel invisível pra parar o Khan a tensão... Peraí, tem tensão? É difícil sentir qualquer coisa quando o vilão é tão genérico quanto possível e o herói parece estar só passando pelos movimentos mas pelo menos a gente tem efeitos especiais dos anos 90. Claro, alguns deles são impressionantes pra época. Mas outros vamos combinar que a gente pode sentir o CGI datado e tosco se aproximando. No final o bem triunfa como sempre Lammond Cranston permanece o misterioso vigilante de Nova York. Khan é derrotado da maneira mais anticlimática possível o romance entre o Cranston e a Margot se resolve da maneira mais óbvia e todos vivem felizes pra sempre ou qualquer coisa nesse estilo. O filme termina com aquela sensação típica de Ah, era só isso? Onde a gente fica se perguntando se realmente precisava ver tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo a gente sente uma certa nostalgia porque aquela fórmula padrão dos anos 90 trouxe aquilo ali dos anos 30 então tem algo de reconfortante nisso. Brincadeiras à parte o Sombra tinha potencial. O personagem original dos quadrinhos e da rádio era um herói no ar genuinamente interessante um precursor do próprio Batman que usava suas habilidades pra assustar os vilões e trabalhar nas sombras. Só que o filme de 94 se perdeu em uma confusão de conceitos estilos e um roteiro que não conseguia decidir se queria ser uma homenagem ao original ou uma modernização totalmente nova. No fim ficou preso em algum lugar no meio das duas coisas e o resultado foi bom uma sombra do que poderia ter sido desculpa o trocadalho do carilho Dito isso Alec Baldwin fez o que pôde com o que foi dado pra ele ele tinha a presença necessária pro papel mas o material simplesmente não acompanhou o talento do cara Baldwin é carismático consegue de alguma forma fazer você acreditar que ele realmente tá usando seus poderes psíquicos pra manipular a mente dos seus inimigos mas o problema é que em um filme onde um herói pode controlar a mente das pessoas você espera algo um pouco mais intrigante do que aquilo que foi mostrado parece que o potencial dos poderes foi subutilizado em favor de clichês de ação e efeitos especiais da época no fim das contas o sombra é um daqueles filmes que você assiste mais pela nostalgia ou pela curiosidade do que pela qualidade realmente ele tem seus momentos divertidos principalmente se você for fã da estética no ar ou de heróis pulp como eu mas tá longe de ser um filme memorável é o tipo de filme que provavelmente passava na tv aberta numa tarde chuvosa e você acabava assistindo porque não tinha muito mais o que fazer e quem sabe talvez seja exatamente esse o charme do filme ele não é grande o suficiente para ser considerado um clássico mas também não é tão ruim a ponto de ser completamente esquecido ele tá ali aos pés de filmes melhores esperando para ser redescoberto por aqueles que tem curiosidade de ver o que Hollywood estava tentando em 1994 agora se alguém quiser fazer um remake talvez com um roteiro mais afiado e um vilão que seja mais do que só um descendente genérico de Inges Kan talvez haja esperança para o sombra ressurgir e finalmente brilhar como deveria e era isso pessoas esse foi o vídeo de hoje eu espero de coração que vocês tenham curtido se teve valor para vocês não esqueçam de curtir comentar se inscrever no canal a gente se vê no próximo vídeo grande abraço fiquem todos com Deus